Pegamos nosso rebaixado nas oitavas da Copa do Brasil, Flamengo vs Palmeiras, os dois maiores times do Brasil nesse momento, os dois que estão sempre disputando os títulos, agora é a Vera meus amigos, agora não tem Andrés, vem que vem, eles falam vice, vice, eles são nosso vice também, só pesquisa aí, Mercosul, Supercopa também são nosso vice, só que a gente não zoava eles, quando eles ganharam, ah, vice, vice, eles também são, e a gente rebaixou, rebaixou eles, irmão, vai ser legal, vai ser a brincadeira, eu tenho muito seguidor palmeirense, irmão, vamos pra cima, isso aqui é Flamengo, tá? Então, Flamengo e Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, foi logo o primeiro confronto, bolinha Flamengo, bolinha Palmeiras, vem que vem, filho, vem que vem, que a cavalaria tá aqui, é Tite e companhia, Maracanã lotado, já o Alex, não sei se vai lotar, vai lotar? A zoação é brincadeira, já começou, tamo junto.